Então pessoal, eu estou indo a um dos meus estúdios naturais para apresentar uma coisa para vocês essa coisa está aqui dentro Então pessoal, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante uma coisa que não pertence só a mim fui eu que ganhei, mas ele pertence a todos nós esse prêmio, ele pertence a todos nós que fazemos parte da família Animais Selvagens de Pedro Tea e eu quero mostrar para vocês esse prêmio simbólico que eu recebi que representa um dos momentos mais importantes do canal esse presente chegou aqui, embalado nessa caixa e pelo nome vocês já devem ter uma ideia do que possa ser vamos abrir, vamos olhar o que é que tem dentro olha só, desse lado não tem nada mas vejam só, desse lado olha só essa é a placa que representa a marca de 100 mil inscritos do canal ela chegou um pouco atrasada porque eu já tenho mais de 140 mil inscritos mas mesmo assim ela representa uma grande conquista porque para chegar a esse número de 100 mil inscritos a pessoa sofre sofre muito tem que ralar muito tem que produzir muitos vídeos tem que trabalhar muito correr muito não é fácil chegar a essa marca não é à toa que muitas pessoas desistem até chegar a mil inscritos imagine a 100 mil inscritos então essa placa eu dedico a todos vocês que são inscritos no canal vocês que compartilham os meus vídeos vocês que assistem os meus vídeos e dedico a todos nós que fazemos parte dessa família animais selvagens de perdo teia então era isso que eu queria apresentar para vocês e eu estou muito agradecido por mais uma conquista realizada por esse canal e um grande abraço para todos vocês desde já feliz ano novo e era isso que eu queria falar um grande abraço do fundo do meu coração eu Legenda Adriana Zanotto